Boa tarde, chamo-me Manuel Tujol e sou Bibliotecário Municipal. Para esta semana tenho como sugestões um ensaio, três romances, dois DVDs e alguns programas televisivos. O primeiro livro é um ensaio atual de Yuval Noah Harari e tem por título Sapiens, História Breve da Humanidade. Harari é israelita de nacionalidade, professor universitário, historiador e escritor. Doutorou-se em História na Universidade de Oxford. O livro aborda a evolução da humanidade e faz-nos viajar para um passado muito remoto e ao mesmo tempo ajuda-nos a pensar no que poderá ser o nosso futuro. Os dois livros seguintes são dois romances do francês Honoré de Balzac que, por ter nascido no mês de maio de 1799, em Tours, portanto em França, lhe presto esta singela homenagem. Balzac é considerado o fundador do realismo na literatura. Tem uma obra vastíssima e as suas publicações retratam a sociedade e a burguesia da época. Escolhi este como primeiro romance, o romance Eugénia Grande, que teve um enorme sucesso na época. O romance aborda a paixão e as desventuras de uma jovem ingénua de 23 anos, filha da burguesia, por seu primo Carlos, que vem de Paris. O segundo livro de Balzac tem por título A Mulher de Trinta Anos, que retrata a vida de uma mulher desiludida com o seu casamento, apesar de ser cortejada por cavalheiros, não consegue divorciar-se por questões de ordem social e cultural que marcavam a época. O quarto livro, a minha quarta sugestão, é de Mário de Sá Carneiro e tem por título A Confissão de Lúcio. Poeta e ficcionista português, Mário de Sá Carneiro foi, juntamente com Fernando Pessoa e Almada Negreiros, um dos principais representantes do modernismo literário e artístico português. Mário de Sá Carneiro nasceu a 19 de maio de 1890 em Lisboa e morreu em Paris em 1916, apenas com 26 anos, através de suicídio. A Confissão de Lúcio é considerada pela crítica literária como a sua obra-prima, onde estão presentes três das suas maiores obsessões, o amor, a loucura e o suicídio. Este romance narra a história de Lúcio, Marta e Ricardo, em que Lúcio procura justificar a sua inocência depois de dez anos na prisão. As sugestões seguintes são dois DVDs do ator e realizador, já premiado, Clint Eastwood. Tem já 89 anos de idade. Nasceu no dia 31 de maio de 1930. O primeiro filme, O Bom, o Mau e o Vilão, é o Western de 1966, do realizador Sérgio Orion, e com banda sonora de Ennio Morricone. O segundo filme, Os Fugitivos de Alcatraz, é um filme de 1979, de Don Sigel. É baseado numa história verídica e que nos relata a fuga de um prisioneiro da ilha-prisão de Alcatraz. Quanto aos programas televisivos, temos na RTP Memória, domingo às 22h30, O Caçador, é um filme de qualidade, de 1979, que eu recomendo. Já ganhou cinco Oscars, é do realizador Michael Cimino, e tem como principais atores Robert De Niro, Christopher Walken e Meryl Streep, entre outros. Na RTP 3, segunda, às 22h50, mais um episódio da série documental Em Busca do Museu Desconhecido. Finalmente, na RTP 1, quarta, às 21h30, o último episódio da minissérie portuguesa A Espia. E aqui ficam registadas mais uma vez as minhas sugestões. Boas leituras, bons filmes e até para a semana. Boas leituras, bons filmes e até para a semana.